Em novas buscas na região, a polícia encontrou munições que estavam no acampamento próximo ao local das cinco mortes registradas no fim de semana. Das cinco vítimas, uma não foi identificada e, como não apareceram familiares, foi enterrada como indigente. O suspeito de matar as cinco pessoas é Pedro Arrigo, que continua sendo procurado. Outro nome também foi divulgado pela polícia como Cenode, mas um suspeito de participação nas mortes. Essa outra pessoa que estava na companhia desse suspeito, e também seriam, na verdade, os dois mais violentos, mais à frente dessa execução, é uma questão de tempo para nós conseguirmos a qualificação dele. Por conta do conflito no Cone Sul, o Ministério do Desenvolvimento Agrário determinou a vinda do ouvidor agrário nacional à Rondônia. Ele deve se reunir com o superintendente do INCRA e o secretário de Segurança Pública para estabelecer medidas para evitar novos conflitos. O superintendente do INCRA, em Rondônia, disse que o órgão monitora mais de 80 acampamentos no estado e, em pelo menos 20, há possibilidades de conflitos, o que levou o INCRA a também mapear as áreas. A maior parte dessas áreas de conflito foram licitadas para o INCRA fazer a reforma agrária no passado e os proprietários assinaram o contrato de alienação de terra pública. Mas muitos não cumpriram a finalidade do programa e o INCRA busca reaver as terras, o que é feito por meio do programa Terra Legal, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, criado em 2009 para regularizar áreas para a reforma agrária. Só depois dessa regularização é que o INCRA consegue assentar as famílias, um processo lento que contribui para aumentar ainda mais a tensão nas regiões onde existem conflitos agrários. Esses locais são principalmente aqui no Cone Sul, lá no Cone Sul, onde são áreas de CATPs, onde o INCRA e o Terra Legal busca a reversão, que essas terras possam retornar, uma vez que não cumpriram com o programa, com o projeto já destinado a elas. Só que isso passa por notificação, passa para que as famílias que também tiveram essas licitações possam apresentar a sua defesa, então um pouco demorado.